O Prazer E um eremita que visitava a cidade uma vez por ano, veio à frente e disse, O Prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o florescer dos vossos desejos, mas não é o seu fruto. É uma profundeza que atinge uma altura, mas não é o profundo nem o alto. É o que está na gaiola que alça seu voo, mas não é o espaço contido. Sim, em verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E como gostaria que a cantasseis com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesses vossos corações na canção. Alguns de vossos jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo e são julgados e reprimidos. Eu não os julgaria ou reprimiria, eu faria com que buscassem. Pois eles encontrarão o prazer, mas não apenas ele. Sete são suas irmãs e a mais insignificante é mais bonita que o prazer. Já não ouvisteis falar do homem que escavava em busca de raízes e encontrou um tesouro? E alguns de vossos anciãos lembram-se dos prazeres com arrependimento, como se fossem erros cometidos durante a bebedeira. Mas arrepender-se é obscurecer a mente e não torná-la casta. Devem lembrar-se de seus prazeres com gratidão, como da colheita de um verão. Porém, se o arrependimento os conforta, deixai que sejam confortados. E há aqueles entre vós que não são jovens para buscar, nem velhos para lembrar. E em seu medo de buscar e de lembrar-se, evitam todos os prazeres, temendo negligenciar o espírito ou ofendê-lo. Mas mesmo evitar é seu prazer. E assim, eles também encontram um tesouro, apesar de cavarem buscando raízes com suas mãos trêmulas. Mas falai-me, quem é aquele que pode ofender o espírito? O roxinol ofende o silêncio da noite ou vagalume as estrelas? E vossa chama ou vossa fumaça sobrecarregam o vento? Achais, vós, que o espírito é um lago parado que podeis perturbar com uma vara? Muitas vezes, ao negar-vos prazer, o que fazeis é guardar o desejo nos recessos do vosso ser. Quem sabe se o que parece estar esquecido hoje espera pelo amanhã? Mesmo o vosso corpo conhece sua herança e sua verdadeira necessidade e vontade. Não serão enganadas. E vossos corpos são a harpa de vossas almas. E está em vós fazer com que sua música seja doce ou que emita sons confusos. E agora perguntais em vossos corações como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é bom? Ide aos vossos campos e aos vossos jardins e aprendereis que é o prazer da abelha colher mel da flor. Mas que também é o prazer da flor, dar mel à abelha. Pois para a abelha, a flor é a fonte da vida. E para a flor, a abelha é o mensageiro do amor. E para ambas, abelha e flor, o dar e o receber do prazer são uma necessidade de um êxtase. Povo de orfaleze, sede em seus prazeres como as flores e as abelhas. E para ambas, abelha e flor, a 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 flor, Legenda Adriana Zanotto